Fala galera, Marcos, nada, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. E vamos, tropa, hoje vamos fazer então as salas de cartões, né galera? Segundo dia de servidor, tá tropa? A nossa base ainda tá de pé, né galera? Na verdade, nosso Jarvan, né bem? Nosso 1x1, né galera? Que é o 1x1 ali. Falando a respeito da live de ontem, né galera? Que não teve live aí, infelizmente, tropa, caiu a energia, né? Não foi nem a internet, galera. Caiu foi a energia aqui da cidade e acabei me atrasando, né tropa? A energia foi voltar e era 8h15. Eu não ia estar mais, né galera? Eu tinha que postar o vídeo ainda, né? Postei o vídeo meio atrasado pra vocês aí. Tive que pegar a internet de outro lugar, de um setor da cidade que não tinha caído energia. Enfim, galera, tive que correr atrás mais uma vez aí, né bem? Mas não deixei vocês sem vídeo, né? Pelo menos isso foi eu conseguir salvar vocês, tá galera? Mas a respeito da live, infelizmente, eu peço desculpa pra vocês, galera. Mas eu não consegui salvar vocês aí a respeito da live, tá? Mas hoje vai ter live normalmente, tá galera? A não ser que aconteça outro imprevisto desse, né bem? É a internet ou a energia, galera. Mas se não for nenhum imprevisto desse, que não seja a minha culpa, tá galera? Não tem o que eu fazer, infelizmente. Mas o que eu puder fazer, galera, eu vou fazer por vocês aí pra ter a live hoje, tá? Então, 8h da noite é pra ter live lá no canal de live, tá galera? Pra quem não sabe, o canal de lives eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, tá tropa? É PlayAlphaLives o nome do canal, tá bom? Só você pesquisar no YouTube aí, PlayAlphaLives, que já vai aparecer o segundo canal do Alpha lá, tá bom? Bom, galera, pra quem assistiu o vídeo de ontem aí, como eu tinha explicado, né tropa? Esse servidor aqui eu vou jogar do começo ao fim, galera. Na verdade, do começo até tomar raid, né galera? Lembrando que eu tô no Jarvan, tropa, um por um, tá? Que um por um é o que, galera? É uma fundação só. Eu vou tentar jogar, eu vou tentar não, eu vou jogar nesse servidor, galera, com esse Jarvan, tá? Sem aumentar o Jarvan. Vamos ver quando é que a gente vai tomar o raid, tá galera? Já estamos aqui no segundo dia de servidor, tropa. E nós ainda estamos com o nosso Jarvan, tá? Lembrando que eu ainda não dormi, tá galera? Então, eu tô praticamente aí a 48 horas online, tá? Então, e também não tem como tomar raid offline, né galera? Ou online, tanto faz. Não tem como segurar o raid, tá tropa? No Jarvanzinho aqui dali. Não vou nem fazer muro no Jarvan também, porque senão fica um Jarvan um pouco maiorzinho, né galera? Uma basezinha maior. E aquilo ali é pra ser minha base, tá galera? Então, é pra explicar pra vocês aí, pra quem é novo no jogo. A vez não tem muito tempo pro jogo também. Então, eu decidi gravar essa série solo pra vocês aí, galera. Sobrevivendo é um Jarvan, um por um, até tomar raid, galera. Vamos ver quando é que a gente vai tomar raid, tá tropa? Lembrando, a gente tá aqui no segundo dia de servidor já, galera. Estamos num Jarvanzinho aí com três portas, tropa. Três portas, o cara raide consegue chegar no último. Mas lembrando, né, Platinosa, eu consegui já upar pra Steel, tá galera? É, eu gastei, se não me engano, 210 de Steel só, tropa. Upar pelo gabinete pra Steel. Então, foi super barato, tropa. É, questão de hack também, né galera? Esses hacks ficam raidando no gabinete, essas coisas. Então, pra que você que joga solo, Platinosa, que não quer mais tomar aquele raid, né? Tá cansado pra tomar raid pra gabinete, pra hack, ou então tomar raid pra clan, né galera? Então, você faz uma base grandinha ali. Demora dois, três dias a vez, porque a Platina trabalha, né bem? Aí, Platina chega no servidor, fica lá dois, três dias farmando, né? Pra conseguir manter a base. Tem um cara aqui perto, ó. Vou ver se eu consigo matar aí. Vou até resgatar meu reviver aqui. Deixa eu trancar meu loot. Bom, se eu perder aqui, eu acho que eu vou perder só o chassi, né? Que eu não quero perder. O resto aqui é só porcaria, só lixalhada. Eu vou ficar aqui dentro, galera. Eu ia sair pra fugir, mas como não tem nenhum loot bom, vou esperar ele gastar o cartão roxo dele, galera. Platina! Vamos lá, Platinosa, gasta seu cartãozinho aí. Vai pegar lixo. Vai pegar nada. Vou até resgatar meu reviver, que se ele não tiver a carne nada, eu mato ele. Ai, tá de arma boa, galera. Caramba, e é M7-62 já. Caramba, bota pra tirar o gramado. Vou já nascer com o jarvão e continuar formando o cartão, tropa. Deixa eu guardar essas coisas aqui. Como eu tava explicando pra vocês, tá, galera? Esse jarvãozinho aqui, galera, o início do servidor, tropa. A questão de duas horas aí, você avança a bancada, estuda a bomba óleo e ao mesmo tempo também, né? Que você vai triturar todas as coisas pra você poder avançar a bancada e triturar, aprender a bomba óleo. Automaticamente você vai ter o estilo, galera, já suficiente pra você avançar. É pra você upar sua base pra estilo pelo gabinete, galera. É um jarvãozinho aí, um por um, galera. E vou guardar o luxo ali dentro da base depois pra vocês. Vou mostrar pra vocês, galera, como que fica tão compacto, galera, dentro da base. E dá pra você guardar todo o seu luxo, tá? Às vezes você fica pensando, ah, alfa, mas eu consigo muito luxo, tropa. Ah, alfa, não consigo, não tem aonde guardar, não tem espaço. E eu vou mostrar pra vocês por dentro, galera, o meu jarvão, como que ele ficou ali. E como que dá realmente pra guardar todo o luxo de uma pessoa solo, tá, tropa? Deixa eu matar esse bichinho aqui, galera. Nunca tinha matado ele. Não vê que luxo que ele vem. Atira? Ó, eu arrendo o botão de atirar de novo, tropa. Isso é ruim, galera, na hora do PVP. O cara veio com a SMG e eu tô de famas ou arma melhorzinha. Eu acabo morrendo pro cara, galera. É porque eu fico parado, né, mirando e não consigo atirar. Eu fico apertando o botão de atirar, só que eu aperto fora, né, tropa? Ele não atira. Aí, galera, ó, os dois baúzinhos aqui de cima, eu deixo o luxo de raid, né, de fazer bomba. Aqui dentro tem geladeira, galera. Tem o guarda-roupa, tem o gabinete, tem quatro baú grandes, tropa, que dá pra guardar muita coisa. E no meio dos quatro baú grandes tem dois baúzinhos pequenos ainda, né, tropa? E tem duas forjinhas pequenas, né, bem? Outra coisa também, galera, uma parte aqui do vídeo ficou sem áudio, tá, tropa? Por causa que eu tive que tirar o áudio do vídeo, porque o vídeo ficou com o áudio atrasado ainda, né, galera? Porque eu tava gravando com aquele gravadorzinho, né, que é o do recorde, x-record, alguma coisa assim. E ele tava bugando, tá, tropa? Na verdade, era o jogo que bugava, galera, quando você ligava o gravador, né? A mesma coisa do gravador aí do Poco X3 Pro, quem tem o celular, sabe que tá com o bug do gravador, né, galera? Você liga e começa a estralar o áudio. Fica um áudio bem esquisito mesmo, né, tropa? Bom, encontrei uma base aqui pra raidar, né, galera? É, falando do gravador de áudio, galera, eu já arrumei, tá, tropa? Consegui gravar um... achar um outro gravador aí de profissional, tá? É, apesar que é um gravador que você tem que pagar por mês aí, mas ele é bem melhor que os outros, tá, galera? Um editor de vídeo também, um pouquinho melhor que os outros aí. Apesar de ter que gravar, galera, mas vai compensar que vai ficar um vídeo com a raidagem um pouco melhor, tá bom? Esse estudo de locks aqui vai fazer um barulheiro, ó. Vamos colocar logo essas o resto do bolo aqui, galera, fazendo muito barulho. Dá que explode, bem. Bom, contava pra vocês do gravador, né, galera? Infelizmente, os vídeos já estavam gravados, tá, galera? Eu tô só editando eles e não tem como arrumar o áudio dele, tá, galera? Infelizmente, não tem como arrumar esse bug aí, tá? É só o outro gravador agora, já foi resolvido o problema. E agora os próximos vídeos não vai ter mais esses bug aí. Encontrei essa base aqui de madeira, de ferro, galera, só que a fundação tá de pedra, né? Então dá pra gente raidá-la tranquilamente. Vamos, ó, tem um Platina ali, troca. Também que eu trouxe uma 12, galera, ainda pensei. Eu trouxe uma 12 só pra poder bugar a milha ali, galera, fica mais fácil, né? Ainda bem que eu pensei em trazer ela até descarregada, uma outra. Ainda bem que eu trouxe ela carregada, ó. Oi, Platina! Tô te vendo aí, Platinosa, galera, ó. Tá de SMG? Ih, derrubou. Meu Deus do céu, socorro. Tome. Tomou 59, tomou 59, morreu com a bosta. Tem um peito alfa, bem. Mas não tá de SMG, não? Tava de 12 também. Ah, filho da manhã, tem um arvão ali, galera, ó. Ah, Platina, safado. Vem cá, Platinosa, aqui. Platinosa, vem aqui, bem. Acelera, acelera. Vou esperar aqui, não. É que ele abrir a porta e ele toma. Aí eu já quebro logo a cama dele, já meto bomba ali dentro. Deixa eu ver se vai me arrumar aqui, né? Ó, Platinosa, abre a porta, bem. Platinosa. Ah, desgramado. Bom, galera, eu usei meu reviveiro aqui. Consegui matar o Platinosa. Eu não sei porque o gravador parou de gravar aqui, tropa. Aquele gravador X-Record, tropa, ele tá com tanto bug aí que eu não faço ideia de o que tá acontecendo com esse gravador, galera. E era um dos melhorzinhos que tinha aí, né? Na verdade, era um dos únicos que tinha, né, galera? Que dava pra gravar certinho a tela do celular, que dava pra você parar e continuar o mesmo vídeo. Infelizmente, igual conheceu com esses bugs aí, né, tropa? Tudo que é bom dura pouco, né? Aquele ditado, né, tropa? Não tem o que fazer, infelizmente. Vamos partir pra outro agora. Bom, vamos continuar nosso raidzinho aqui, galera. Tem um... Ó, os caras quebrando aqui, ó. Não tá nem me vendo, tropa. Ó, vai pular em uma gaseira, acelera. Toma. Tomou, tomou. Oxe, errei o tiro. Você não dá como não, Platinosa. Toma, morreu a bosta. Toma. Ai, morre logo, Platinosa. Pelo amor de Deus. Bom, já levei a sematomática do Platinosa pra base, galera. Não tô deixando nada de loot aqui, porque pode vir outro tá em counter raid também, né? Olha, eles tavam raidando pela fundação aqui, ó. Pela marreta, Platinosa. Meu Deus do céu. Se a parede já demora pra caramba. Imagina a fundação. Ó, vamos terminar nosso raid ali, então, galera. Vamos que os caras voltam. Tá, galera. Falou em voltar. Os Platinosa voltou. Agora voltou foi em três ali, ó. Meu Deus do céu, Platinosa. Vamos voar que eu acho que não vai nem me ver, ó. Eles tão lá raidando. Meu Deus, Platinosa. Vocês não desistem, não, é? Esse dele tá tudo armado agora também, galera. Senão eles não estariam raidando aqui, não. Só que deveria ficar um cuidando, né? Foi, Platinosa. Surpresa. Um já foi. Tome. O outro errei. Tome. O outro já foi. Tome. Toma, 63. Ah, me matou igual a bosta. O primeiro é a munição e não pega. Ó, galera. Voltei aqui de novo. Peguei a outra doze que eu tinha escondido deles ali, que é a doze de um cano. Consegui matar todos eles aqui. O outro dois tá ligado ali também, ó. Ó, o outro rodando aqui de novo. Usou o Rebebler Kinovig. Tome. Tome. Morreu igual a bosta. Ó, galera finalizou. Ó, tem outro chegando ali já de novo. Nossa, o Brasil tá só com a pistola. Ele tá igual o Alpha. Tá sem loot. Ah, mas eles é que perda, galera. Ó, matei os três. Os três já voltou, ó. Vou sair voando aqui, galera. Vou dar uma organizada na mochila aqui. Eu tenho que... Eu tô com muita arma na mochila aqui equipada, só que tá tudo sem munição, né, troca? Joga fora. Joga fora. Estou aqui, joga fora. Joga fora. Joga fora. Pronto. Vamos voltar lá agora. E aí. Meu Deus. Já foi de queda, tá? Tô com o Platino de jeito nenhum. Tome. Tome. Tomou 31. Tomou mais 43. 32. Manda, eu vou morrer igual a bosta. Vem aqui, Platina. Vem. Eu vou morrer igual a bosta. Platino respeitava bem. Tomou chuva de 32, Platino de. Muito obrigado pela pistola. Pronto. Agora dá pra atirar deles de longe, né, galera? Se pegar o luxo dos outros dois que eu tinha matado antes ali, que eu não faço dele, onde tá o luxo deles. Eles passaram lá também, né? Não sei se eles já recuperaram o luxo, pegaram de volta, né, galera? Que eu não procurei, não achei. Bom. Agora vai ter que fazer mais munição. Enquanto isso, vou raio da Lola aqui, antes que eles voltam. Tomara que ele esteja com um tempo de cama aí, né? Porque se eles voltarem aqui, eles acabam me atrapalhando, né? Ele está de pistola agora, mas se eles voltarem de 12 aqui, eles me matam, né, só? Beleza? Ah, vamos! Boa! Quebrou tudo a fundação. Aí, caramba! Tem mais fundação ali pra dentro ainda, galera. Eu jurava que aqui já era a fundação da base, já, de onde tava o gabinete, alguma coisa assim. Nossa, vai encher a mochila de lixaiado, ó. Eu vou pegar tudo, galera. Depois eu vou jogando fogo aqui do lado. Ah, lixaiado, galera. Se não for, eu vou ficar escolhendo loot, que vai demorar demais, ó. Nossa, o tanto de marreta, meu Deus do céu. Pratina ama marreta, viu? Eu sou doidozinho padrão, galera. Pra que raidar com marreta, meu Deus? É tão fácil conseguir uma bomba óleo. Difícil é conseguir o loot de raid, né? Apesar que se você joga em clan, galera, se tiver em 4, 5 pessoas, igual estão em 3 ali, ó. 3 ou 4, não sei. Compensa você raidar na marreta, galera. Porque você raidar fácil, né? Já tem pauro ali, ó. Deixa eu jogar o resto de loot fora aqui, os lixaiada. E ver se eu acho que... Ó, tem mais 10 bombolas, galera. Mais 15, né? Dá pra raidar a parede aqui, ó. Opa, 1 cai e pouco de... Ah, quase 2 cais de pólvora, tropa. Bom, já saímos no lucro não, né, galera? Mas já compensou. E a porta aberta aqui, ó. Será que tem alguma coisa aqui dentro? Vamos ver. Ah, tem forja. Forja não tem nada. As forjas tudo vazias, galera. Bora, eu vou raidar lá esse negócio aqui, né? Eu dou o resto de loot fora de novo. Eu buguei mira aqui pra ir ter uma froncaira, galera. Então, normalmente, o Gabriel vai estar aqui também. Ah, bamba! Boa, Gabriel, tropa. Bem que eu falei. Com certeza que o Gabriel tava ali, galera. Ah, bamba! Pronto, já fecha aqui, ó. Já upa pra pedra e pronto. Quer raidar, vai ter que gastar até o meu balde. Deixa eu comprar aqui de novo com fundação. Troca ali e pronto. Já upa aqui, ó. Já faz façadinha, já upa pra pedra e pronto. Se quiserem dar counter raid, vai ter que raidar de novo. É um counter raid, na verdade, um raid, né? Vai ter que gastar bomba também pra poder raidar. As forjas aqui não tem nada, é só quebrar os blocos. Vou pegar o resto do loot ali, galera. Já joguei a lixarada fora. Ó, tem que pegar as camas aqui também. Tem muita cama aqui, deve ser demais de um carinha. Eu não sei onde está os outros, não, galera. Depois eu vou ir pra base aqui, né? Aí, ó. Deu bastante ferro, né? Eu precisava do ferro, galera. Na verdade, nem preciso de nada, né? Porque não tem... É... Não tem aonde upar, né, galera. A base já está full upada de steel pelo gabinete. Ó, 134 de steel, galera. Valeu muito a pena. Ó, galera. Eu guardei o loot lá na base. Já uipei a... Eu voltei só pra uipar a base. Guardei o loot, o steel no gabinete. Tá sobrando já 500 steel no gabinete, galera. Só sei só a nossa... Ostia! Não, não sei se o loot aqui, meu Deus. Ué, galera. Alguém morreu aqui, ó. Cheio de loot na mochila. Não tinha esse loot aqui não, troca. Olha aqui. E aí? Olha a cartão azul. Não, galera. Não tinha esse loot aqui. E é no cantinho, ó. Eu já tinha... Eu já tinha raidar aquela parte ali. Não tinha mais nada. Eu já tinha pegado tudo. Nossa Senhora, galera. Deixa eu guardar isso aqui. Olha, 2... 3k de sulfuro ainda. Já queimado ainda por cima. Meu Deus do céu, troca. Mas eu gabiço aqui de novo que eu tinha quebrado. Bom, galera. Vamos terminar de uipar isso aqui agora. Saiu no loot de novo, né, galera? O loot que a gente nem sabia que tinha. Ou tava esse loot dentro da base por ali. Ou alguém morreu ali perto, né, galera? Ali fora. Eu dei pra gente morrer ali, troca. Não tinha mais loot aqui não. Eu tinha olhado tudo já. Onde eu tava a loot dentro da fundação. Andando dentro do baú, né? Aí é outros 500, né, tropa? Apesar que tava no cantinho, né, galera? O raio dei a fundação tava no canto. Então não tinha como ter loot não. E o vídeo vai ficar por aqui. Deixa o seu like. Valeu e tchau. Obrigado. Fui, Platinum. Deixa o like.